Boa tarde a todos, boa tarde professor Flávio, boa tarde professora Margot, muito obrigado pela apresentação, pela presença de vocês aqui no nosso ciclo de seminários 2022, barra 1, aqui do programa de pós-graduação em química do Instituto de Química da UFRJ. É um enorme prazer tê-los conosco, sobretudo porque, enfim, a proposta de vocês é um tema extremamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ter aqui no ciclo de seminários. Então, assim, vai ser uma oportunidade única a apresentação de vocês. Falando, então, um pouco da formação acadêmica, eu vou começar, então, com a professora Margot. Então, a Margot, ela é advogada, jornalista, realiza mestrado em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento da UFRJ, é especialista em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, ex-presidente da UAB de Iguaba Grande e conselheira licenciada da UAB do Rio. Falando sobre, enfim, um pouco do professor Flávio, é advogado, cientista social, ambos têm dupla formação, isso é extremamente interessante, é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor pesquisador do Emerge, é escola de magistratura do estado do Rio de Janeiro, é isso? Professor Flávio, sim? Ou de magistrados, desculpa. É a escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro. A magistratura do estado do Rio de Janeiro, é isso, observatório Brian Gart, e também é professor do programa de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. É membro do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, e autor de diversas obras sobre o tema, incluindo a tutela jurídica das praias urbanas no direito ambiental brasileiro. Professora Margot, professor Flávio, é um enorme prazer ter todos conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Passa a palavra então ao professor Flávio para iniciar a apresentação. Professor Rodrigo, antes de tudo, eu queria agradecer o convite formulado pelo programa, uma satisfação imensa estar aqui na sua presença, ter sido convidado, ter sido oportunizada essa ocasião em que podemos compartilhar conhecimentos, trocar ideias. Estamos falando com pesquisadores, então não chega a ser uma palestra, chega a ser uma troca de ideias com pessoas que têm muito a somar e certamente trarão muitas contribuições. Então, quero externar aqui a satisfação de estar contigo, pela oportunidade do convite, agradecer o convite. Satisfação enorme de estar com a minha querida colega Margot. Margot, ela... Temos aí, eu acabei de esquecer, não constando um dado, mas talvez seja o que eu mais me orgulho, que é ser presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB do Rio de Janeiro. Sou presidente da Comissão de Direito Ambiental e, junto com a Margot, tivemos aí uma luta grande em defesa do meio ambiente. Somos no nosso fronte, que é a Ordem dos Advogados, essa grande entidade, instituição que serve a democracia e serve ao direito, serve a ordem jurídica e serve ao direito ambiental. Nós estamos aqui com os colegas da área química e da área de química, num programa de pós-graduação. Então, a primeira questão que eu faço, não está na minha apresentação, mas eu faço questão de pontuar, é que o direito ambiental, ao contrário dos outros ramos do direito, ele não vive sem os outros campos do conhecimento. Então, ele é um direito marcado pela interdisciplinariedade e onde o trabalho de outros profissionais, principalmente o trabalho dos profissionais das ciências naturais, ele é fundamental no sentido de detectar isso que vai ser o tema da minha palestra, que é a poluição. Quer dizer, quem detecta o que é poluição, eu até brinco, que não é o juiz mas nos outros processos, quando a gente tem, é importante ressaltar, vou tentar ser o mais didático possível e aí vou pedir desculpa se for excessivamente didático, mas efetivamente, falando de direito, é quando a gente tem um conflito, quem decide é o juiz, né? Quando a gente tem um conflito entre uma empresa que vai se instalar e uma comunidade que se opõe a essa instalação em razão de vulnerabilidades ambientais, isso inevitavelmente vai cair no poder judiciário e o juiz vai decidir. Só que, ao contrário dos outros campos do direito, eu costumo dizer que quem decide a ação a ação ajuizada quando a ação trata da questão ambiental não é o juiz, é o perito, né? Porque o perito, o juiz não entende nada de tabela periódica, eu entendo pouquíssimo também, viu, professor, que eu for incorrer, mas efetivamente quem decide, quem vai decidir aquilo é o perito, né? E o advogado, ele vai ter que estar preparado para quê? O advogado que atua na área ambiental, ele vai ter que estar preparado para saber qual é o tipo de problema técnico que ele enfrenta e eu vou dar um exemplo rápido, por exemplo, você pode evitar tratar de um problema de supressão de vegetação, por exemplo, indevida, pode ser um problema relacionado ao tipo de vegetação e aí nós vamos tratar, quem vai resolver o problema vai ser um botânico, né? Que vai identificar lá qual é o tipo de vegetação ou pode ser um problema de solo, porque eventualmente uma área protegida, eu vou dar um exemplo aqui, o Código Florestal Brasileiro tem uma hipótese que ele diz o seguinte, que a vegetação de rexinga é área de preservação permanente e ele fala vegetação de rexinga quando fixadora de duna. Então, o desavisado pode achar o seguinte, eu vou chamar um botânico para fazer a perícia, porque a gente está falando de vegetação. Não! Aí, no caso, quando o Código Florestal fala em APP, área de preservação permanente como sendo vegetação de rexinga quando fixadora de duna, ele está falando da proteção do solo. Quem vai fazer essa perícia vai ser o geólogo. Então, eu estou trazendo esse pequeno exemplo aqui para mostrar quão desafiador é o trabalho do advogado, no intuito de saber exatamente quem vai operar. E o trabalho do químico é central. O trabalho do químico é central para identificar ali os fatores, as substâncias que vão compor um grau maior ou menor de toxicidade para poder verificar se aquela toxicidade vai ser impactante ao meio ambiente ou não vai ser impactante ao meio ambiente. Eu vou falar um pouco disso, eu estruturei a minha fala aqui, utilizei esses três minutos iniciais para fazer essas considerações, porque acho muito importante, exatamente porque estabelece o diálogo entre as duas disciplinas. E vou falar um pouquinho e quero pontuar isso. A minha apresentação, professor Rodrigo, vai ser centrada... Os slides são um número muito maior, depois eu vou disponibilizar, mas eu vou correr com ela, com essa tônica, de centrar a minha apresentação no conceito jurídico de poluição. O conceito jurídico de poluição. E aí, por que ele é importante para o químico? Porque, às vezes, o químico, o biólogo, ele entende assim, aqui tem poluição, porque tem impacto na natureza. Mas nem todo impacto na natureza é poluição. A poluição, a gente vai vendo, ao longo do ponto de vista jurídico, a poluição é aquele impacto que vai causar mal à saúde humana e que encontra limites na lei. Então, não é qualquer ruído que é a poluição sonora, não é qualquer emissão de fumaça negra na atmosfera que é a poluição atmosférica, não é qualquer substância que eu jogo no rio que é a poluição hídrica. Então, quem é que vai dizer isso? É a lei que diz isso. Não é, infelizmente, as ciências naturais, as ciências, elas servem para quê? Elas servem para dar o balizamento para se fazer a lei, para se estabelecer aquilo que a gente chama de padrões ambientais. E esses padrões ambientais é que eu quero conversar um pouquinho, dar um pequeno panorama de como é que isso funciona no direito brasileiro, para que eu acho que é a contribuição modesta que um advogado pode tentar dar, é falar um pouco de direito, não adentrar na área de vocês, porque certamente vai falar besteira. Eu estou aqui para aprender com vocês quando eu for falar, quando eu for escutá-los do ponto de vista de um debate que, eventualmente, a gente vai travar no prosseguimento da nossa conversa. É um debate esse que eu me coloco completamente à disposição. Vou tentar abrir agora a bandeja de compartilhamento para a gente poder... É... Eu abri? Está aberto? Não, né? Flávio, ainda não. Vamos lá, vamos tentar agora. Foi? Foi, agora sim. Estão com a tela cheia, então. Sim, sim. Tá, então, perfeito. A gente vai seguindo aqui, então, com a apresentação. Eu só peço para ver se mudou agora. Mudou? Ou está na primeira tela ainda? Mudou, mudou. Mudou, então vamos lá. Mudou, mudou. É. Eu só peço, Flávio, por gentileza, para ocultar esse quadradinho que está aparecendo embaixo, porque a gente acaba vendo também. Porque tem... Saiu? Isso, perfeito. Saiu. Maravilha. Então, vamos em frente. Então, a primeira nota distintiva que a gente tem que entender, para a gente começar a entender o que é a poluição e como é que o direito ambiental estrutura o controle da poluição, é a política nacional de meio ambiente. Gente, é o que a gente chama de marco legal do direito ambiental brasileiro. Não é que não tenhamos leis ambientais antes de 1981. Eu até digo, não são nem leis ambientais, são leis que tratam da natureza, é uma legislação ambiental. Temos uma legislação ambiental, mas não temos um direito ambiental. Um direito ambiental surge em 1981, onde é instituída uma política nacional do meio ambiente, quer dizer, uma lei aplicada a todo o território nacional, que tem por finalidade preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental relacionada à vida e compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico, a dignidade da pessoa humana. Então, é a partir dessa 6938, cujo artigo 2º eu trago em algumas expressões que me parecem importantes, porque discute a racionalização do uso do solo, do subsolo da água, a fiscalização do uso dos recursos ambientais, a ideia de que a gente, quando fala em meio ambiente, está falando de um patrimônio que é público, que é de uso coletivo, a ideia de proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, algo que diz respeito completamente à atividade do químico, que é o controle e zoneamento das atividades que são potencial ou efetivamente poluidoras, e aí a gente já vê a palavra poluição sendo utilizada, o acompanhamento da qualidade ambiental do estado, a qualidade ambiental e a recuperação de áreas degradadas. São regras que estão já previstas na 6938. Na 6938 também nós temos a definição de meio ambiente. Efetivamente, até 1981 não existia nada que definisse o meio ambiente, quer dizer, a gente não tinha uma definição de meio ambiente. O químico tem, o biólogo tem, o engenheiro florestal tem. Agora, as definições que tratam do meio ambiente na perspectiva das ciências, de um modo geral, é diferente da definição que vem conceituada na lei, que é claro que busca amparo nas ciências, mas quando a gente fala em descumprimento de regra, a gente vai ter que... E quando a gente fala em descumprimento de regra, a gente tem que ter em vista que existe um sistema jurídico que vai dizer quais são essas regras e quando é que elas devem ser penalizadas, quando o infrator descumpri-las, ela está na 6938. O artigo 3º da 6938 define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite a briga e reja a vida em todas as suas formas. Então, vejam aí que o que temos é uma definição de meio ambiente que não é uma definição atomizada, é uma definição que os próprios juristas definem como uma definição holística de meio ambiente, em que você vai ter... Em que o que é protegido é um conjunto de condições, de interações, de influências de ordem física, química e biológica, que permite a briga e reja a vida em todas as suas formas. Algo muito distante do que a gente chama de recursos ambientais. Vejam bem, que quando a gente... A própria lei, no seu inciso 5º do artigo 3º, diz que recursos ambientais naturais, essa atmosfera, águas, interiores, superficiais e subterrâneos, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera e fauna e flora. Recursos ambientais, então, para a lei ambiental, é algo diferente de meio ambiente. O que é o meio ambiente? É o conjunto da interação desses recursos ambientais todos. Agora, a ideia também de que o meio ambiente é algo intocável não é o que existe na lei. Se a gente for ver aqui, o que a... Estou voltando aos slides, se a gente for ver a 6938, tem como princípio a racionalização do solo, do subsolo, da água e do ar. E diz o seguinte, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quais são esses recursos ambientais? São esses que estão na própria lei. Atmosfera, águas, interiores, mar territorial. O que a lei quer dizer? A lei quer dizer o seguinte, que esses recursos podem ser usados, ou seja, a gente pode usar a natureza desde que a gente siga o que está na lei. E a 6938 é exatamente esse paradigma legal. Então, vejam bem, a 6938 define jurídicamente o meio ambiente como um bem jurídico a ser protegido. E define o que é a poluição. A poluição, a lei define como uma degradação da qualidade ambiental de atividades que, direta ou indiretamente, vão prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar, vão criar condições adversas às atividades sociais, vão afetar desfavoravelmente a biota, afetar as condições estéticas ou sanitárias ao meio ambiente. E aí eu marquei esse item ER, que diz respeito, que tem uma relação direta com o tema do programa, que é, quando é considerada poluição, aquelas atividades que lançam matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Portanto, é importante pontuar aqui no início, que eu acho que essa é um mote essencial para tudo que eu vou dizer aqui, o resto é, eu vou tratar de alguns exemplos aqui, mas o que é essencial para trazer aqui para vocês é que, efetivamente, nós temos um conceito de poluição que demonstra um rompimento com aquele bem jurídico protegido. Ou seja, a gente pensar em poluição como atividades que lançam matéria em desacordo com padrões ambientais estabelecidos, a gente pensa o seguinte, que nós temos um bem protegido no meio ambiente, e nós temos um ato que é contrário ao meio ambiente, portanto, contrário à lei, que vai consporcar esse bem protegido, vai afetar esse bem protegido. E quando ele afetará? Quando ele, por exemplo, lançar materiais em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Eu vou tentar, daqui por diante, entrar nessa questão dos padrões ambientais estabelecidos para a gente entender que, para o direito, poluir é, de certo modo, violar esses padrões ambientais. A lei estabelece padrões ambientais que são... É claro que não há advogado que faz isso, o advogado redige a lei, mas quem fornece esses padrões são os cientistas, é o químico, é o biólogo, são diversos tipos de cientistas que vão ali dizer o seguinte, por exemplo, quando uma emissão de decibéis vai fazer mal à saúde humana, quando uma quantidade X de cloro vai comprometer o meio ambiente aquático, então esses padrões ambientais vão sendo estabelecidos pela lei, mas com amparo na ciência. O poluidor, por sua vez, é o quê? É aquele agente, ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser eu, quando se eventualmente cometer uma infração, emitindo, por exemplo, ondas sonoras acima do permitido, pode ser uma empresa, quando deixa vazar óleo no mar, enfim, pode ser uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, pode ser o governo, pode ser poluidor, o governo, quando dá uma licença em acordo com a lei, ele está poluindo, que é responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de meia ambiente. Então, poluidor é aquele agente que vai ali causar a poluição. E a poluição é o quê? É aquele ato ilícito, é aquele ato que vai contrário à lei e que vai conspurcar, vai afetar, vai degradar a qualidade de vida, afetando o meio ambiente, que é aquilo que é essencial, essa qualidade humana e que o direito protege. A lei, a 6938, ela traz também esse artigo 8º, que é muito importante, que cria o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que dispõe, na verdade, sobre a competência do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E é o Conselho Nacional de Meio Ambiente que vai, que é um órgão do Poder Executivo, do Ministério do Meio Ambiente, que vai definir, é ele que vai estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição. É ele que vai estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vista ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Então, esses padrões ambientais, eles são definidos por normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ou seja, a gente tem uma regra que está na 6938, que diz o seguinte, quando houver violação de padrões ambientais, você tem poluição. Não é só isso, a gente vê que a definição de poluição é muito maior, mas esse é um norte para aquilo que a gente vem conversar aqui. E temos aí o artigo 8º, que diz o seguinte, quem define o que são padrões ambientais é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, vocês não vão encontrar, por exemplo, a definição do que é a poluição sonora na 6938. Vocês vão encontrar numa resolução do Conselho de Meio Ambiente que vai dizer que, acima de tantos decibéis, é a poluição sonora. Lembro, mais uma vez, que a Política Nacional de Meio Ambiente não vem impedir o uso do meio ambiente, ela vem compatibilizar o desenvolvimento econômico, a preservação da qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico. Então, o que se quer? A gente descobre, em 1972, portanto, há 50 anos atrás que nós tínhamos com a Conferência de Estocolmo que os recursos ambientais são finitos e que, portanto, temos que regular o seu uso. Então, irregular o seu uso significa permitir que esse uso se dê, mas se dê de acordo com a capacidade e finitude desses bens. E a gente faz isso através da lei. E é tão importante isso que, vejam só, a própria Constituição da República, a nossa Constituição Federal, diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A finalidade dessa ordem econômica é assegurar a existência digna e manda observar, dentre eles, a defesa do meio ambiente. Então, a gente tem aí um... Não quer dizer que, a partir de 81 e a partir da Constituição de 1981, estamos impedidos de explorar a natureza, mas esse uso da natureza se faz de acordo com a lei, se faz de acordo com paradigmas, se faz de acordo com critérios que obriga não só o proprietário de um imóvel, por exemplo, como também o empreendedor a seguir aquelas regras sob pena de comprometer a agidez de um bem que é essencial a assadir a qualidade de vida de todos. A Política Nacional do Meio Ambiente, volto a ela, porque é ela que traz alguns instrumentos da política, alguns instrumentos para tornar viável esse sistema de racionalidade de uso do meio ambiente. e esses instrumentos são, por exemplo, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Veja a importância que a profissão de vocês, de todos, ela tem o sentido de fornecer os elementos que vão estabelecer os padrões a partir dos quais a gente vai poder delimitar se um ato é um ato de poluição, se um ato é contrário à preservação do meio ambiente ou não. Existem outros instrumentos, o zoneamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento ambiental, que é uma tarefa onde o químico, o biólogo, acha-se... A própria avaliação de impacto ambiental é um instrumento, faz parte do licenciamento ambiental. Lembro que a avaliação de impacto ambiental é o nome genérico do qual o estudo prévio de impacto ambiental é a espécie que presente no licenciamento ambiental das atividades que vão impactar o meio ambiente de forma significativa. Esse estudo prévio de impacto ambiental, inevitavelmente, conta com a presença de vários técnicos, dentre eles, o químico. Então, temos outros instrumentos, eu não vou me alongar, eu quero que a minha exposição aqui seja bastante didática, eu vou fazer com alguma celeridade, mas apenas com a ideia de trazer aqui alguma normativa para que vocês entendam o que são os padrões de qualidade ambiental. Então, a gente tem que entender qual o sentido da palavra padrão, o que significa qualidade ambiental, qual a necessidade de estabelecer lei em lei padrões de qualidade ambiental, qual a natureza desses padrões e na ausência de padrões como proceder. São perguntas que eu faço que eu vou tentar de forma ainda que ligeira aqui tratar, mas me coloco à disposição depois para discutir. Então, nós temos padrões de qualidade ambiental através de diversas resoluções do CONAMA. Então, por exemplo, a resolução número 5 de 89, 3 de 90, 26499, 316 de 2002, 382 de 2006, por exemplo, traçaram padrões de qualidade do ar. Essas três resoluções, 274, 357 e a 396 das águas, os ruídos encontram também algumas resoluções, a CONAMA número 1 de 90, a poluição do solo é regulada pelo CONAMA número 420 de 2009. Então, nessas resoluções, são exemplificativas, existem outras, a gente encontra padrões ambientais definidos a partir dos quais, se extrapolados, a gente vai identificar um ato de poluição, a gente vai identificar que alguém está praticando um ato ilícito e, portanto, depois a gente vai ver, vai poder ser penalizado. Penalizado através de uma ação judicial, de uma multa, que é uma ação administrativa do poder do governo, do poder executivo, a União, o Estado, os municípios, ou até criminalmente, quando esse ato de poluição vira um crime ambiental, a poluição é crime ambiental, tem a definição da poluição como crime ambiental bastante restritiva, mas, mesmo assim, nós temos esse tipo de penalização. A resolução CONAMA número 5, por exemplo, institui o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, que visa melhorar a qualidade do ar, atendimento a padrões, não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não degradadas. Aí cria-se uns limites de emissão, adoção de padrões nacionais de qualidade do ar, primários e secundários, a própria lei define o que são padrões primários, a própria lei, a própria resolução define. São resoluções bastante tensas, tá, gente? Eu estou trazendo aqui, vou disponibilizar a apresentação, mas é com o propósito de dar a base para vocês, mas é aqui que a gente verifica realmente critérios de definição e critérios técnicos que vão identificar quando você tem um ato de poluição do ar ou quando não tem. Então, vejam que a poluição do ar é classificada conforme as áreas, a ideia de zoneamento ambiental previsto na lei também, se a gente for lá no... Se eu voltar nos slides, vocês vão ver que um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente é o zoneamento ambiental. Então, onde você tem áreas mais sensíveis, você tem uma restrição maior à emissão de poluentes, onde você tem áreas menos sensíveis, você tem uma menor restrição. Isso é bastante presente com essa ideia de zoneamento ambiental em vista da preservação da área. E eu não falo exclusivamente em relação ao ar, eu digo em relação ao ruído, eu digo em relação à poluição hídrica, por exemplo, corpos d'água que já têm um grau de comprometimento avançado, eles têm um tratamento de forma diferente daqueles corpos que não têm poluição. E isso, em geral, é definido no âmbito dessas resoluções pela identificação através de classes. e a lei vai definindo classes. A gente tem aí, só para vocês terem uma ideia, essa lei de 93 que diz que vai definindo os limites para a emissão de gases de escapamento. E aí você tem aí a tarefa do químico, é uma definição na lei, mas que traz padrões ambientais claros. É muito interessante uma discussão que se trava e que eu trago como exemplo. Os padrões ambientais não são fixados exclusivamente pela União e nem exclusivamente pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vocês vejam aí que nós temos uma lei federal que estabelece esses padrões. Então, pode ser fixado através de lei também. Podem ser fixados através de normas dos conselhos estaduais de meio ambiente. Por exemplo, uma das primeiras decisões que envolve a atuação nessa área de veículo automotor se deu em razão de uma lei do Distrito Federal de Brasília, em que o Distrito Federal proibiu a circulação de veículos que emitissem gases. E aí, o Conselho de Meio Ambiente lá, a lei distrital, estabeleceu um limite de emissão mais restritivo. E aí, essa lei foi ao Supremo porque dizia-se, a indústria dizia o seguinte, não, que não pode uma lei distrital regular a matéria de trânsito. E o ministro Eros Grau, na época o relator designado para julgar essa ação, falou de forma bastante clara, não, aqui não se está tratando de trânsito, aqui se está tratando de meio ambiente. Quando se fala de meio ambiente, tanto a União, os Estados e os municípios podem regulamentar. Então, vejam o tamanho da encrenca, o tamanho da complexidade da coisa ao se fixar padrões ambientais, pelo que mostra o que, não só as resoluções do Conselho de Meio Ambiente, mas leis também estabelecem padrões e resoluções de conselhos estaduais e municipais. E esse decreto, recentíssimo, trata da questão de mudanças climáticas, trabalhando com a questão e trata da questão das emissões de gases de efeito estufa e cria normas. É um decreto agora, 19 de maio de 2022. Ainda no campo dos padrões ambientais, trago essa decisão que é aqui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que, é o chamado Dieselgate, descobriu-se que alguns veículos da marca Volkswagen, especificamente esse modelo, o Amarok, eles tinham uma placa que falseava as emissões de gases tóxicos emitidos. Enfim, esse caso aí, foram 11 milhões de veículos produzidos em todo o mundo, que emitiam mais gases do que o permitido. Só que havia um controle de que essa informação era falseada e dava a impressão de que, tecnicamente, o veículo emitia menos gases. Isso aí foi objeto de uma decisão em vários lugares do mundo e aqui no Rio de Janeiro também tomou essa decisão. Então, a gente emite de emissão, estou falando de gases de efeito de estufa e algumas dessas resoluções que eu citei, a 8 trata de padrões de emissões de combustão externa, fontes fixas, caldeiras, fóruns, a CONAMA, produção de clínquia, a CONAMA 264, a 316, tratamento térmico de resíduos e cadáveres, a 382 de fontes fixas, combustão externa, gás de bagaço, de campo. Todas elas tratam de questões de padrões ambientais. Então, são resoluções que eu digo, fixam a normativa, fixam o que tem que ter, o que não tem que ter na questão atmosférica. Na questão da água, a mesma coisa. Nós estamos aí, temos vários padrões, nós temos uma regra, nós temos uma política nacional de recursos hídricos que regula o uso de corpos hídricos e nós temos parâmetros para orgânicos e inorgânicos em razão do uso e em razão também do tipo de água, água doce, salombras ou salina. Isso tudo vem definido na resolução 357. A 274 trata da questão do nível de coliformes fecais nos corpos hídricos, especialmente aqueles em que são aferidas as condições de bauneabilidade. Então, se é medido o pH da água, a quantidade de coliformes, tudo para poder verificar se aquela água está poluída ou não está poluída, não apenas para efeito de permitir que a população frequente aquelas águas, como fixe de coibir aqueles que estão poluindo aquelas águas. Enfim, o ruído é a mesma coisa. Nós temos aí padrões ambientais de ruídos que consistem na aferição de uma quantidade de decibéis durante o dia, durante a noite e uma quantidade de decibéis conforme a área. Então, se tem uma área relacionada ao hospital, você não pode emitir ruído, enfim, você tem um zoneamento ambiental em matéria de emissão de padrões ambientais de ruídos que poderão ser considerados poluição ou não na medida do horário que eles forem emitidos e na medida do local que foi emitido. E é muito interessante também no que diz respeito ao ruído, a gente pontuar aqui que o ruído é a única poluição que não deixa vestígio, porque o sujeito para de fazer barulho, acaba o ruído. Os outros, não. Então, o químico vai conseguir lá verificar quanto tem lá de mercúrio no solo, ele vai na hora da perícia. O ruído, não. Enfim, aí tem mecanismos de a gente tentar ali assegurar que um determinado ato está causando poluição através de ruído ou não. A resolução CONAMA no número 420 trata sobre a qualidade do solo, a poluição do solo. Então, a presença de substâncias químicas e vai estabelecer diretriz para o gerenciamento dessas áreas contaminadas por essas substâncias. Então, ela identifica diversos momentos para o gerenciamento de áreas contaminadas. O primeiro momento de identificação em que você identifica áreas suspeitas, o segundo momento de diagnóstico, o terceiro momento de intervenção e tudo isso visando o quê? Visando eliminar que essas áreas que são contaminadas, que são efetivamente áreas que pertenciam a indústrias no passado, num passado remoto em que não se tinha ideia dos males que a poluição causava à saúde, possam ser identificadas e possam ser remediadas. Então, essa resolução cria esse sistema de gerenciamento, de monitoramento dessas áreas contaminadas. Vou dar um exemplo de área contaminada, não sei se vocês se lembram da tragédia do Morro do Bumba, em Niterói, em que era uma área em que funcionava um lixão numa determinada época. Esse lixão foi sendo coberto por matéria por solo e o metano ficou lá encapsulado, de forma que, em um determinado momento, esse metano explodiu e causou essa tragédia com morte de pessoas, desabamento, perda de vidas e perda de moradia para essas pessoas que habitavam. A tragédia, o suco que ficou na montanha. Então, essa definição de área contaminada é importante para a gente entender o que é a poluição do solo, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de substâncias ou resíduos que tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados. Pode ser de forma acidentada, acidental ou até mesmo natural. As principais causas de áreas contaminadas são essas que eu trago, postos de combustíveis, plantas industriais desativadas, depósitos de resíduos clandestinos e lixões, como é o caso do famoso Morro do Bumba. A contaminação do solo é gravíssima, ela não atinge apenas o solo, ela atinge a camada do solo, mas ela atinge também o lençol freático, às vezes rochas, e pode causar explosões, esses gases causam explosões. Tem casos de shopping centers em São Paulo que explodiram por se situar em áreas contaminadas, daí a necessidade de identificar, diagnosticar e recuperar essas áreas antes que elas sejam ocupadas novamente. Então, os contaminantes se situam no piso, nas paredes, às vezes, nos cendimentos, nas rochas, em vários lugares, nas águas subterrâneas. Temos o exemplo do Parque Vila-Lombos, que foi construído sob uma área contaminada, com drenos para que os vapores possam... O Parque Vila-Lombos lá em São Paulo, para que o vapor e do metano possa ser escapulir de forma que não tenha problema. A 766, que é a lei do uso do solo brasileiro, não permite que você constua em áreas contaminadas, então, essas áreas contaminadas têm que ser descontaminadas, o trabalho de vocês é central nesse sentido, no sentido de verificar se realmente houve essa descontaminação. O Estado do Rio de Janeiro tem uma resolução... Eu participei da redação dessa norma, é uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, eu tenho orgulho de representar a nossa OAB no Conselho Nacional do Meio Ambiente, e essa norma que regula o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, como vocês veem, eu vou caminhando aqui, acho que tenho uns 10 minutos ainda, a gente tem aí diversos setores, solo, ar, água, ruído, em que você cria padrões e esses padrões servem como parâmetro. A partir desse parâmetro, se esse parâmetro é rompido, você tem um ato de poluição, ou seja, até então, para o direito, você está praticando um impacto ambiental. Quando você extrapola esses padrões, você está praticando um ato de poluição e, portanto, você vai ser penalizado. A questão que se dá é quando você não tem padrão ambiental estabelecido ainda, que é o caso da poluição eletromagnética, que ela é causada por ondas eletromagnéticas, tanto de vindas de celular, como também da rede de energia. Então, é uma discussão que se travou no Supremo Tribunal Federal, que não havia, o direito brasileiro, o Conama não tinha ainda traçado um padrão de emissão de onda eletromagnética, embora a Organização Mundial de Saúde já tenha dito ondas de celular emitidas por antenas de celular e por redes de energia elétrica causam câncer. Então, essa era uma constatação das ciências, a partir de orientações da Organização Mundial de Saúde, mas, não obstante essa orientação, é a ideia de que o direito brasileiro não tinha ainda contemplado um padrão de onda eletromagnética. Essa discussão, um caso ocorreu em São Paulo, em que as pessoas começaram a ter problemas de saúde, pessoas vizinhas a uma rede de transmissão da eletropal, essa questão foi parar no Supremo, ou seja, o simples fato de não termos norma impede que o judiciário atue no sentido de preservar a saúde das pessoas, o entendimento do Tribunal de São Paulo foi que o judiciário pode atuar e que o poder público deve atuar em razão de um ato que vai poder comprometer a saúde humana, porque não é só o padrão ambiental que define o que é poluição, mas a dignidade da pessoa humana, o bem-estar da população e a sua saúde física, psíquica e física. Enfim, e, efetivamente, essa decisão foi objeto de uma decisão em 2011, o ministro Toffoli que foi relator e entendeu-se que, nesse caso da Eletropaulo, como depois veio a norma fixando padrões ambientais para a poluição eletromagnética, entendeu-se que a Eletropaulo estaria dentro desses padrões, mas o que o Supremo decidiu é que o Poder Público, o Poder Judiciário pode atuar no sentido de restringir isso quando verificado o risco à saúde humana. Então, só para fechar aqui a minha apresentação, não quero invadir o tempo que marcou, quero só apenas ressaltar que, sendo o ato de poluição um ato ilícito, um ato que vai contra o direito ambiental, que vai contra a lei, é natural que se penalize aquele que pratica o ato. E ele é penalizado em três esferas, na esfera cível, ou seja, com uma ação judicial do Poder Judiciário, onde ele pode ser compelido a parar aquela ação que ele está praticando, ele pode ser compelido a indenizar os danos que ele causou, uma ação penal também perante o Poder Judiciário de natureza repressiva, onde aquele que poluiu pode, inclusive, ir se preso, e uma ação na área administrativa, não só através do licenciamento ambiental, prevenindo a forma de exploração do meio ambiente, como de forma repressiva também, quando aquele que foi, que se licenciou, e está desenvolvendo uma atividade ilícita, ele começa a desenvolver aquela atividade em desacordo com a licença que ele obteve do Poder Público, em desacordo com a, quando eu falo licença, entendo essa autorização que ele obteve do Poder Público e fora das condições que o Poder Público concedeu para ele atuar. Aí vai o Poder Público lá e pode multá-lo, pode interditar a sua fábrica. Tem uma série que a gente chama de sanções administrativas que vão poder resultar na atuação do Poder Público como forma de compelir aquele que está praticando um ato ilícito a cumprir as normas ambientais. Essa responsabilização, portanto, ela se dá na esfera cível, através da reparação do dano, na esfera administrativa, através da punição da conduta ilícita e na responsabilidade penal, através da punição dessa conduta ilícita. a responsabilidade penal é exatamente, ela decorre, a sanção penal invariavelmente envolve a prisão, pode envolver multa também ou outras penalidades previstas na lei de crimes ambientais. Então, são responsabilidades, são três, é o que a gente chama de um regime de tríplice responsabilidade, em que o sujeito pode ser penalizado de três formas diferentes por um só ato de poluição. Então, esse é um dado importante que eu gostaria de dizer. Gostaria de, caminhando para a conclusão, diferenciar, que já falei muito isso aqui, mas diferenciar o impacto ambiental do dano ambiental. Impacto ambiental é um ato, qualquer atividade ilícita, dentro da lei, ela causa impacto ambiental. Então, a gente está aqui, por acaso, em um ambiente virtual, mas estamos emitindo ondas eletromagnéticas, etc., mas se não estiver, e estamos consumindo energia que está impactando o meio ambiente, mas são impactos lícitos, eles são mensurados no processo de licenciamento desde a corretividade ilícita e eles são compensados. Invariavelmente, a gente vê aí, empresa aérea X, carbono zero, por quê? Ela emite gases através da queima de querosene, mas ela compensa aqueles gases plantando árvores, enfim, praticando uma série de árvores. O dano ambiental, não. O dano ambiental é quando nós temos a ilicitude, quando temos a poluição e isso vai resultar numa obrigação de fazer daquele que causou o dano, que é quem? É o poluidor. Ele vai reparar em natura, recompondo, por exemplo, uma área verde que ele tiver suprimido endividamente ou em pecúnia, se aquela área não puder mais ser objeto de uma recomposição. Além disso, além de ele indenizar civilmente, ele vai responder administrativamente, pode ser multado, pode ser sua atividade proibida ou penalmente. Ele pode ir até preso em razão dessa atividade. É importante destacar também que quando a gente fala em responsabilidade pelo dano ambiental, a gente fala uma responsabilidade integral, ou seja, não importa, você não pode arrumar desculpa, eu joguei água no rio porque o meu chefe mandou, ou caiu uma tempestade. a responsabilidade pelo risco integral, ou seja, não se cogita da causa, verificando a ocorrência do dano e a existência da atividade que causou o dano, aquele agente que causou o dano vai ser responsabilizado. Não importa também, isso é importante se a gente tratar em matéria química, não importa quem praticou o dano, vamos imaginar que eu tenha adquirido uma propriedade e naquela propriedade se situava um terreno contaminado. Eu não vou poder dizer que não fui eu que depositei aquele material tóxico no solo, porque quem adquire a propriedade imóvel tem a obrigação de preservar e recuperar a área degradada. É o que a gente chama de um dever próprio terreno, que está na lei brasileira e que é uma forma de compelir todos à proteção do meio ambiente. Isso é objeto de uma decisão, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. É obrigatório a todos, é uma matéria não mais discutível, é objeto de discussão, é uma matéria que a gente chama de pacificada pelos tribunais superiores. Eu trago também a importância de entendermos que, se temos vários agentes poluentes, não importa se um poluiu menos ou outro, podemos responsabilizar todos de forma homogênea e depois cada um que busque responsabilizar o outro, dividir a responsabilidade, que é um entendimento que prevalece no direito brasileiro é que aquele que polui, ainda que ele polua pouco, ele tem tanta responsabilidade quanto aquele que polui muito. Depois é ele que vai correr atrás lá do prejuízo dele, daquele que poluiu muito, mas o que ocorre e o direito brasileiro entende é que o meio ambiente não pode ficar refém disso. É caminhando realmente agora para o final, o que eu gostaria de dizer é que também o entendimento do direito ambiental brasileiro é que se eu tenho uma área que já está degradada e vai uma pessoa e degrada mais ainda a área, essa pessoa não pode se eximir de responsabilidade dizendo que a área já estava degradada. Então, essas decisões trazem claro o fato da área aterrada encontrar-se estado de deterioração e fácil lançamento de poluentes não exime o agente causador do agravamento da situação de preservar o ecossistema. A ideia de preservação do ecossistema não é apenas não poluir, mas é preservar, é recuperar. Então, isso está presente na legislação brasileira. Por fim, a ideia de que não é apenas o dano patrimonial, ou seja, o dano econômico que tem que ser reparado é o dano extra-patrimonial também. A gente tem uma ideia no direito brasileiro, não é um conceito de que a lesão no meio ambiente causa um dano patrimonial que é o que eu vou dar um exemplo no caso da poluição de supressão de áreas verdes. Qual é o dano patrimonial? Há um dano patrimonial lá na necessidade de recuperar aquela imensa área verde. Então, de plantio, etc., isso pode ser mensurado e economicamente quantificado. Mas existe um dano moral. Vamos imaginar que eu vou mostrar um exemplo que eu gosto de citar porque é indiscutível, uma poluição na Baía de Guanabara de proporções inimagináveis. Um navio cargueiro imenso torna a água da Baía de Guanabara totalmente emprestada, mais ainda do que já é, mas imprestável mesmo com mortandade enorme de peixe, impossibilidade de uso para fins recreativos, para fins náuticos, para fins de pesca. Aquilo é um dano patrimonial, mas é um dano moral que afeta toda a população do Rio de Janeiro. Esse dano também é indenizado. O dano ambiental é um dano imprescritível, o que se entende através do entendimento recente do Supremo é de que quando você tem a poluição e ela permanece, ela é um ato contínuo, ela vai se perpetuando no meio ambiente. então o agente que causou o dano não pode ligar não, pratiquei o gato lá em 2000, então estou isento de pena por esse momento. Não, o que se entende é que a poluição vai se protraindo no tempo. Então, enquanto o ambiente não estiver recuperado, você tem um ato contínuo de poluição, então a prescrição é imprestitível e a reparação do dano ambiental. Essa decisão que eu trago aí é uma decisão, eu vou deixar os slides, a primeira decisão no Brasil, que foi aqui no Rio de Janeiro, que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que conheceu, reconheceu pelo dano moral ambiental uma decisão consagrando essa ideia que está, por exemplo, nesse relatório, nesse voto do ministro Luiz Fux quando era do STJ, que diz que o dano moral ambiental caracteriza-se quando, além da repercussão física no patrimônio ambiental, sucedem ofensas ao sentimento difuso, por exemplo, o dano causado a uma paisagem causa impacto no sentimento da comunidade, à supressão de certas aves na zona urbana, localizada na mata mais próxima ao perímetro urbano. E diz isso, o reconhecimento do dano ambiental não está umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas ao revés relacionado à transgressão de um sentimento coletivo consubstanciado no sofrimento da comunidade ou do grupo social diante de determinada lesão ambiental. E eu termino aí, gente, com essa imagem que eu não sei se vocês viram, que foi uma pintura realizada por um artista francês semana passada na praia de Copacabana. Eles fazem intervenções no espaço urbano, eu trago isso como uma ideia de que é meio ambiente, no meio da praia, que é um bem ambiental, cultural, nós temos uma intervenção que é uma intervenção artística que integra aquilo que a gente chama de meio ambiente cultural. E é interessante que essa intervenção, ele está fazendo essa intervenção em diversos lugares do mundo, aqui no Rio de Janeiro fez numa comunidade, fez na praia de Copacabana semana passada, e vai fazer embrumadinho também, está fazendo essas intervenções, sempre com mãos juntas, como símbolo da paz, símbolo da união dos povos, utilizando carvão vegetal como forma de não poluir. Então, essa escultura, que nem dá para ser vista a olho nu, vocês podem ver que o tamanho das pessoas ali, quem passa na praia e não vê, só se vê de cima, ela durou menos de um dia, eu acho, porque a chuva e a água do mar levou sem nenhum dano ao meio ambiente, preservando, causando impacto, mas não causando poluição, utilizando-se de produtos, que não impactam o meio ambiente. E aí, meus queridos amigos, amigas, eu encerro aqui a minha apresentação, pedindo já desculpas à minha querida amiga Margot por ter adentrado, extrapolado um pouco o tempo, mas eu acho que o Rodrigo, o professor Rodrigo, estava preparado para isso quando chamou dois advogados para falar, porque advogado fala bastante. Então, eu espero que, eu tentei ser o mais sintético, possível, mas o tema é enorme, eu peço desculpas se extrapolei em determinado, se eu fui bastante prolixo em alguns temas, tentei ser o mais didático possível, espero que tenha sido, e me coloco à disposição para que, naquilo que eu não tenha sido, poder esclarecer aos colegas aí numa outra oportunidade, mais uma vez, desde já, agradecendo o convite, a satisfação, o professor Rodrigo, de estar aqui com colegas da Química, eu sempre frequento a UFAJ, eu sou sempre convidado na Semana da Biologia, na Bio-Semana do pessoal da Faculdade de Biologia, e hoje tenho o prazer de estar aí com os colegas de Química, que eu tenho um estime enorme, e entendo que é uma atividade que está umbilicalmente ligada com a atividade da advogada. Então, é uma satisfação imensa, me coloco à disposição para qualquer discussão posterior, mais uma vez, agradecendo. Obrigado. Obrigado, professor Flávio. Vou passar a palavra à professora Margot. Só um detalhe, algumas, eu vou deixar, então, uma sessão de perguntas para o final, já tem pessoas aqui inscritas para perguntas, então, após a sua apresentação, Margot, eu abro, então, para as perguntas, tá bom? A palavra toda é sua. Obrigada, professor Rodrigo, eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar conversando, dizer que é ouvir o meu amigo, o professor Flávio, é sempre uma alegria, é sempre uma, é enriquecedor, sempre, porque a gente aprende muito com o Flávio, o Flávio tem muito a ensinar e a trazer para a gente. E eu, complementando todo esse histórico que o Flávio trouxe, eu quero apresentar um caso concreto que é, eu vou ter colocar a minha apresentação para que a gente possa estar conversando um pouco sobre a questão de Iguaba Grande, que quando a gente trata de poluição, a gente consegue visualizar bem nesse caso que eu trouxe, que é do projeto do Polo Ambiental. estão conseguindo ver direitinho? Sim, sim, perfeito, Margot. Então, esse é um caso concreto da atuação da OAB de Iguaba Grande nas políticas ambientais municipais, como o professor Rodrigo já falou, eu fui presidente da OAB de Iguaba Grande durante dois mandatos e fui a presidente fundadora, inclusive, da subsessão. e eu entendo que a OAB ela foi criada com um objetivo sustentado em dois pilares, de defesa da sociedade e de defesa dos seus inscritos. Então, eu vejo que a OAB precisa atuar de forma muito ampla na defesa da sociedade e acho que quando a diretoria da OAB das subsessões, principalmente, que as subsessões são em áreas como seria a prefeitura, no caso, tem a seccional, que seria o Estado, a OAB Federal, que seria o país, o governo federal, e nós temos as subsessões que correspondem à ponta da necessidade do atendimento à sociedade e à advocacia, nas subsessões que ocorrem os primeiros atendimentos, vamos dizer. E eu acho que quando a OAB atua de forma ampla na defesa da sociedade, ela está atuando na defesa da advocacia também. Quando ela melhora, contribui para a melhora da qualidade de vida da sociedade, ela também contribui para a advocacia, seja na melhora da qualidade de vida da advocacia, seja na abertura de um leque de oportunidades de trabalho também. e dentro da OAB de Iguaba, nós criamos um sistema, o nosso sistema ambiental da gestão ambiental da subsessão, ele foi constituído com uma política ambiental, com a aplicação dos dez compromissos pautados na luta pela justiça ambiental, um plano de desenvolvimento ambiental, e aí é lindo o espaço, porque nós temos uma horta orgânica em que o advogado, a advogada ou o membro da sociedade pode chegar e escolher o produto que quer e ele é colhido na hora ali para que a pessoa possa fazer um uso, se alimentar de um produto orgânico, sem agrotóxico. Na nossa política ambiental, seria a implantação da energia solar fotovoltaica e da captação de água de chuvas, e esse eu não consegui efetivar finalmente, mas está dentro do nosso plano de desenvolvimento, um ecoponto que nós transformamos a subsessão no ecoponto com um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, o Centro de Memórias e o tratamento de esgoto ecossustentável, que é justamente o que a gente sugere para a cidade e vou mostrar posteriormente para vocês. no desenvolvimento do nosso trabalho em defesa do meio ambiente, a UAB de Guava Grande se tornou signatária do Pacto Global da ONU, é a única do Rio de Janeiro, é a segunda do Brasil a fazer parte da ONU, e nós tivemos a oportunidade de trabalharmos como membro em dois ETs, a Comissão de Meio Ambiente da Subsessão, de Águas e Saneamentos, e foi uma experiência muito importante e produtiva e produtiva que tivemos, e a participação social da UAB, que aí, nesse caso, eu trabalhei, assim, muito e pessoalmente estando presente nos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente, do Conselho da Mulher, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, fizemos parte na revisão do Plano Diretor, então tivemos ali a Comissão da UAB de Meio Ambiente atuando profundamente na revisão do Plano Diretor, a nossa participação na estrutura da CPI da Prolagos, que em função do que, de uma poluição causada na laguna, e aí vai ser objeto do, mais para frente, de uma fala mais para frente, atuei também como membro do Comitê de Bacia, representando a UAB, no Comitê de Bacia, Lago de São João, então a UAB de Guaba Grande teve uma atuação muito forte na sociedade, trabalhando pela sociedade e pela advocacia. Essas aqui são algumas fotos que a gente registra os dois momentos em que fizemos a apresentação na ONU, a apresentação na Prolagos, acima nós temos uma foto da estrutura da horta orgânica, nós temos um caminho, a ideia foi fazer um caminho por todo o espaço plantado para que o colega advogado ou advogada vindo de uma estressante audiência, de um momento difícil, pudesse contemplar a natureza, caminhar nesse espaço e se revigorar para continuar a sua luta em defesa dos seus clientes e da sociedade como um todo. Nós temos acima um registro da nossa entrega da contribuição da OAB no plano diretor, na revisão do plano diretor, nossa participação também no comitê de bacias. E aí, a participação da ordem na sugestão que nós demos de implantação do polo ambiental, surgiu em função de um incidente que ocorreu na Laguna de Araruama, que é um dos sistemas lagunais hipersalinos, um dos maiores do mundo, que tem uma importância imensurável para o meio ambiente de uma forma geral. Ocorreu no dia 12 de março de 2018 um despejo irregular de esgoto de inatura na Laguna de Araruama, que resultou numa mortandade de peixe muito grande, e com isso a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro instaurou uma CPI e eu fui convidada a participar da CPI e todos os presidentes de subseções em cidades banhadas pela Laguna foram convidados e estava presente ali eu e o saudoso presidente da OAB de São Pedro da Aldeia, Júlio César, um querido amigo que infelizmente faleceu. Durante essa audiência pública, eu me comprometi de criar um GT para que pudéssemos fazer um estudo e contribuir com a despoluição da Laguna de Araruama. nossa proposta no desenvolvimento do trabalho, fizemos um estudo importante da cidade, de tecnologias que poderiam ser utilizadas, o que seria mais adequado e mais eficiente para que nós pudéssemos ter um bom resultado no tratamento de esgoto e aí nós entendemos que seria a Wetland construída que poderia estar fazendo um trabalho com maior eficiência, já que ela comprovadamente existem estudos no mundo inteiro que determinam que essa tecnologia é uma das melhores, inclusive indicada pela ONU como tecnologia do futuro para que possa ter um tratamento efetivo na faixa de ir chegando até 95%, coisa que a estação regular não consegue atingir e ela é sustentável, então, seria o mais indicado principalmente por conta de ser de preservação ambiental. E aí nós temos um modelo de Wetland na cidade vizinha de Araruama, que é um modelo único, porque tem, ela consegue fazer um trabalho de tratamento para um número bastante grande de habitantes, chega, acho que a 106 mil habitantes, então, é um modelo diferente, é um modelo único, como eu já falei, que deu certo e nós fomos visitar essa estação de tratamento e vocês podem verificar que na última fotografia tem e foi colhido na hora para que a gente pudesse ver a eficiência o esgoto inicial sendo retirado esse recipiente que estava escuro e no outro já o esgoto tratado como ele fica no final, o resultado. E aí a ideia do estudo que nós estávamos fazendo na cidade constatamos que Iguaba é a cidade menor cidade da região dos lagos com a maior desigualdade social, então, nós temos uma cidade que cresceu muito, muito e não tem estrutura, o desenvolvimento de estrutura não acompanhou o crescimento demográfico e aí nós temos de 2000 a 2010 uma taxa de 4,24% ao ano, a desigualdade social que é imensa dentro da cidade onde 10% dos mais ricos eles se apropriam de quase toda a riqueza, a vulnerabilidade social com isso é muito grande, nós temos agora em função da pandemia, nós chegamos a ter mais de 11 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, de algum tipo de vulnerabilidade, o que é muito grave para uma população de menos de 30 mil habitantes e temos consequentemente muitos jovens que acabam perdendo as oportunidades, não tendo na verdade oportunidade de um futuro digno, de um futuro real, os indicadores sociais de trabalho e renda também são muito baixos, muito tristes porque o maior empregador da cidade é a prefeitura o que deixa a população numa situação muito mais vulnerável porque tem essa questão política ela é muito séria quando sai um governo e entra outro há uma demissão muito grande a população acaba sendo uma massa de manobra e isso prejudica mais ainda a questão de saneamento básico nós temos não há um consenso real sobre qual a área a população que é atendida mas nós temos uma resposta de que seria 25% de rede separativa na cidade seria essa a ideia e nós temos também em função de contaminação por agrotóxico por ser uma área de potencial de plantio de agricultura nós verificamos com o estudo que foi feito pelo Ciságua e publicado em 2019 o estudo começou em 2017 que as águas de abastecimento as águas das torneiras das casas das casas da região dos lagos estão contaminadas por 27 tipos de agrotóxicos e aí nós temos um número grande de doenças crônicas como câncer defeitos congênitos distúrbios endócrinos nós tivemos um aumento do número de autistas na cidade de 300% e isso é objeto inclusive da minha pesquisa de mestrado eu busco verificar se existe uma correlação entre o aumento dos casos de autismo na cidade de Guaba Grande e o aumento do uso do agrotóxico glifosato que é um dos agrotóxicos detectados nessa pesquisa feita pelo Ministério da Saúde nessa pesquisa que pode ser verificada no site do Ciságua São quase 1.400 municípios do Rio de Janeiro com as suas águas de abastecimento contaminadas e dentre elas as cidades da região dos lagos Com a implementação desse projeto eu vou depois mostrar um vídeo para vocês rapidinho ele é três minutos que apresenta todo o polo como seria esse caso implantado na cidade e são muitas medidas que nós teríamos socioambientais de crescimento e favorecimento da população nesse polo como a estação de tratamento através da wetland ela necessita de uma área razoável para sua implantação nós pensamos em otimizar essa área para na construção de um núcleo de estudos ambientais e aí nós teríamos um espaço com o curso técnicos numa parceria com a escola técnica e também o curso de graduação numa parceria com as universidades onde os alunos de escola técnica poderiam receber uma bolsa de estudos para que eles pudessem estar em horário integral estudando e aí a gente retira 120 jovens das ruas e dá um futuro real uma possibilidade de futuro real para esse jovem estudando numa escola técnica recebendo a bolsa e com isso contribuindo com a renda familiar também o que é muito importante e principalmente hoje em dia diante da realidade do nosso país com 33 milhões de famintos em função da pandemia também que agravou muito toda essa nossa realidade nós também indicamos a implantação de uma horta orgânica que teria uma capacidade de suprir necessidades das escolas públicas dos centros de saúde da cidade e também de comercialização e com isso a implantação desse póler geraria já 300 empregos diretos fora todos os empregos indiretos que seriam gerados com a implantação do póler teria um galpão para compostagem que é a wetland ela é tão completa eu sou realmente uma admiradora desse sistema de tratamento porque ele é tão completo além de fazer um tratamento de substâncias que não são tratadas pela uma ete regular nós teríamos também a produção de um produto de excelente qualidade de adubo de excelente qualidade com a poda das plantas que é o único sistema de manutenção de manutenção tecnologia e também é utilizada como produção de peças artesanais e isso pode gerar uma segunda renda ou hoje em dia até uma primeira renda a renda principal de famílias que estariam expondo as suas peças num centro de eventos num centro cultural que também faria parte desse espaço e numa área completamente sustentável com energia solar fotovoltaica com captação de água de chuvas e nesse espaço também teria um mercado municipal onde o pescador que é a cidade de Guaba é uma cidade que tem uma economia do pescado muito forte e o pescador poderia estar vendendo o seu pescado nesse mercado municipal assim como os produtos da horta orgânicos onde iria estar movimentando toda a cidade trazendo uma integração entre cinco secretarias que aí nós teríamos a Secretaria de Meio Ambiente a Secretaria de Saúde de Agricultura nós teríamos turismo e nós teríamos educação todos juntos trabalhando num sistema que estaria desenvolvendo a cidade é Guaba é uma cidade que fica num ponto interessante próximo do Rio relativamente e próximo de Macaé então ela vai passando por São Pedro da Aldeia Cabo Frio Búzios e sendo uma cidade com entradas acesso pela Rodovia Amaral Peixoto acesso pela Via Lavos então facilitaria bastante o turismo também com isso a gente entende que estaria desenvolvendo muito a cidade aquecendo o mercado local e trazendo mais trabalho mais renda e desenvolvimento para toda a região esse centro de estudos a gente pensou que poderia estar contribuindo com a formação de um banco de dados importante porque os alunos teriam o compromisso de estar desenvolvendo projetos de pesquisas que fossem direcionados para a região para a cidade principalmente essa seria a contrapartida dos alunos e com isso teria a formação de um banco de dados bastante interessante para o desenvolvimento e preservação ambiental e Guaba Grande é uma cidade que tem quase 33 ou 32,5% de sua área de áreas de proteção então de unidade de conservação é uma cidade importante no contexto do estado do Rio de Janeiro essa essa imagem é de uma da nossa proposta um croquido que seria o polo ambiental e aí nós temos com esse desenvolvimento desse projeto atender nós conseguimos atender os 17 ODS da ONU e principalmente um que eu falo muito que eu acho importante que é não só todos os ODS são todos importantes mas a gente consegue atingir inclusive o ODS 5 que trata da igualdade de gênero porque a gente indica que os empregos gerados com a implantação do polo eles possam estar atendendo 50% de homens e 50% de mulheres assim a gente consegue fazer com que o ODS 5 também seja cumprido e aí os resultados possíveis desse trabalho dessa implantação desse polo seria o pilar ambiental porque nós teríamos ali a imitação do ecossistema local a manutenção e o retorno também da fauna e flora porque nós vimos inclusive isso lá em Araruama espécies que já não apareciam mais na região estavam voltando por conta do ambiente no pilar social nós teríamos o que eu já falei a retirada de jovens da situação de vulnerabilidade a capacitação para que pudesse ter um futuro real no econômico que é a geração de emprego aquecimento da economia local e os benefícios gerais que seria uma alimentação sem o uso de agrotóxico com a horta orgânica e o o trabalho efetivo da manutenção da estrutura de tratamento ela reduz não usa produtos químicos e a redução de energia é bastante significativa o gasto é quase que nenhum e a produção dos estudos que seriam esse banco de dados que eu falei assim a gente consegue cumprir os pilares da sustentabilidade e é isso gente eu tentei fazer rapidinho essa apresentação para que eu pudesse apresentar o vídeo também eu vou tentar colocar aqui o vídeo vou parar essa apresentação e botar o vídeo para vocês poderem agora deixa eu tentar aqui colocar só um minutinho deixa eu tentar ver aqui e aí tchau 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 Obrigada. Vocês estão conseguindo ver? Estamos, sim. Então, essa seria a visão do... Nós contratamos um arquiteto para que ele pudesse estar fazendo dentro de toda a sustentabilidade que esse projeto prima, e aí seria a lagoa de sedimentação, nós teríamos aqui adiante ao Etla, efetivamente, onde teria todo o tratamento terciário com as plantas, como eu falei, que é sustentável. Aqui seriam biodigestores e a compostagem. Caminhando aqui, nós teríamos a usina de geração de energia fotovoltaica, entrando, efetivamente, agora dentro do núcleo. Inicialmente seria aqui o centro de eventos, e aí tem a valorização da cultura local, apresentação de shows, duas artistas, e possibilidade da proximidade da população com esse espaço de cultura. Estamos caminhando para o próximo do centro de eventos, o mercado municipal, que seria nos moldes do mercado de São Paulo, com quiosque, com venda de produtos, e também atraindo o comerciante local para levar o seu quiosque, fazer uma movimentação de uma área gastronômica, que também seria importante para o turismo, iria atrair o turista, que poderia não só comprar os produtos de qualidade, o produto orgânico, mas também poderia fazer uma refeição, e isso traria, com certeza, um aquecimento à economia local. Partindo desse centro do mercado municipal, nós estamos indo agora para o núcleo de estudos ambientais, onde teria laboratórios e o curso técnico, o curso de graduação, os alunos de graduação seriam monitores dos alunos do curso técnico, também seria uma forma de prática, também seria interessante. Partindo agora, nós vamos passar pelo centro de logística, que teria a função de fazer o escoamento dos produtos da horta, e agora a gente chega na horta orgânica, que teria uma boa capacidade para suprir as necessidades locais e comercialização também. Essa agora é uma visão superficial, uma visão de cima do espaço, como seria. E, Iguaba, nós temos três áreas que têm a possibilidade de implantar esse polo ambiental. Acho que voltei agora. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer ao professor Rodrigo, agradecer a oportunidade desse espaço, de podermos estar aqui conversando, e agradecer muito ao meu amigo Flávio por ter vindo aqui comigo fazer essa apresentação. Mostrar esse caso concreto de Iguaba sem a participação do Flávio não seria a mesma coisa, porque ele consegue trazer toda a estrutura jurídica, todo o conceito jurídico dos problemas ambientais, dos danos ambientais. Isso é importantíssimo para a gente poder falar aí, para que eu pudesse efetivamente apresentar um caso concreto de poluição, de dano ambiental. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Agora estou aqui para as perguntas que vocês acharem pertinentes. Muito obrigada. Ah, uma coisa só que eu queria acrescentar. Esse projeto foi impremiado em 2019 entre um dos dez melhores projetos do país pelo 21º ENCOB. E nós apresentamos no auditório central do ENCOB em Foz do Iguaçu, em outubro de 2019. Está ótimo. Margot, muito obrigado pela apresentação. Enfim, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Flávio Amédio, agradecer à professora Margot Cardoso pela excelente apresentação. Enfim, um tema extremamente interessante. E, digamos assim, a relevância, enfim, o interesse do tema certamente se reflete na quantidade de inscritos para perguntas. Nós temos vários inscritos. A primeira pergunta foi feita pelo Lucas no próprio chat do Teams. E eu acho que a professora Margot acabou respondendo já essa pergunta sobre a agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Enfim, Lucas, eu vou deixar, caso você queira reformular essa pergunta e, enfim, quiser fazer novamente uma, quiser fazer uma outra pergunta sobre o tema, enfim, você escreve no chat ou levanta sua mão, por favor, para que a gente possa, enfim, se caso seja necessário, enfim, aprofundar um pouco o tema. Tá bom? Eu vou passar, então, agora para a primeira inscrita, que é a Tainá. Tainá, por favor, sua vez. Boa tarde. Boa tarde. Estão me vendo? Estamos ouvindo, Tainá. Boa tarde. Agora sim, vendo e ouvindo. Estou aqui no sétimo andar e talvez tenha algum ruído aqui no prédio do IK. Eu sou analista de uma prefeitura. Comecei recentemente, tem uns 15 a 20 dias. E há uma dúvida que, assim, eu trabalho diretamente com a licença ambiental, fazendo relatórios, vistorias. E eu queria saber sobre as leis municipais, por exemplo. Nessa prefeitura que eu trabalho, a fossa séptica é, tipo, todos os comércios devem ter, empresas, né? Aí eu queria saber se isso cabe à lei municipal ou é mesmo do Estado, uma regra estatal? Não, não assim, sobre a fossa séptica, mas se o município tem essa abertura de fazer uma lei, digamos, por exemplo, como a fossa séptica, que é o que eu mais trabalho, assim. Falo... Quer que eu fale, Margot? Você quer falar? Pode falar, pode falar, Flávio. É, olha só, dentre as atribuições, se a gente for pegar lá na Constituição, né? Tanto União, Estado e Municípios têm competência para a área de lá em matéria ambiental, entendeu? Então, e a questão toda relacionada ao saneamento, a questão é um tema relacionado, é um tema de atribuição dos municípios. Então, o que acontece é... Em alguns casos, e aí você... Mas aí tem que parar para ler a lei, etc., porque isso se aplica a tudo relacionado ao meio ambiente. Não obstante os Estados e municípios tenham competência para legislar sobre o meio ambiente, essa competência se dá em razão da preponderança do interesse. Então, se o interesse for geral, quem legisla é a União. Se o interesse for regional, é o Estado. Se o interesse for local, é o município. As normas municipais, elas, em regra, não devem conflitar com a norma federal, que é uma norma geral aplicável a todo o território nacional. Então, são regras aí que, a princípio, eu não vejo problema nessa questão. Agora, invariavelmente também, Tainá, quando há o problema, essas leis municipais, inevitavelmente, já são objeto de questionamento perante o Poder Judiciário, entendeu? Então, é algo que você pode verificar também, que, às vezes, você pode ter uma lei, que ela seja uma lei municipal, mas ela esteja sofrendo uma discussão sobre a constitucionalidade ou não dela, entendeu? E aí teria que verificar essa lei se ela for objeto de alguma discussão ou não foi. Invariavelmente, sempre que você tem uma lei que envolve interesses, se ela está em desconformidade com outras normas, ela é objeto desse questionamento. E aí você tem como fazer uma verificação para verificar se essa lei ela está sendo questionada ou não. Eu citei aqui o exemplo da lei distrital de emissão de gases de efeito estufa, que foi uma lei que foi para o Supremo. Mas, em geral, quando você tem uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, que ela ofende o meio ambiente, ela vai ser inevitavelmente discutida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o município pode legislar, né, Flávio? Quando ele... Numa legislação onde ele possa proteger mais. Sempre que ele pode ir além na proteção, ele não pode nunca concorrer quando a competência é estadual ou federal. Ele vai poder sempre ampliar a proteção. E uma das coisas que a gente até indica... Desculpa, querido. Uma das coisas que a gente indica é justamente esse sistema de wetland que pode ser utilizado, inclusive, por empresas, por comércio, por condomínios. Isso seria uma coisa bastante interessante e que poderia resolver esse problema, principalmente em pequenas cidades. Uma outra dúvida que eu já estava aqui pensando, por exemplo, pode ser dando um exemplo, uma licença municipal e essa licença ambiental meio que teve algum problema, no caso, dessa licença ambiental. Qual é o órgão que fiscaliza isso? Quem fiscaliza... A licença municipal. Não, olha só, a licença municipal, o poder público, ele licencia empreendimentos conforme critérios que estão numa lei federal de 2011, chamada Lei Complementar nº 140. Lá que você tem a disposição de quem licencia o quê. Então, a União licencia um determinado tipo de empreendimento, o Estado, um determinado tipo de empreendimento, um município um determinado tipo de empreendimento. Pela Lei Complementar nº 140, quem fiscaliza, quem licencia. Entendeu? Então, vamos imaginar que... Então, quem tem que fiscalizar a licença, se o município dá licença, ele que vai fiscalizar se a licença está sendo cumprida ou não. Vamos imaginar... Tem um pós-licenciamento, tem um setor que se chama pós-licenciamento, a licença também. É, porque a licença é um ato do poder de polícia, ela é uma autorização que o poder público dá. Como ele dá essa autorização, ele tem que fiscalizar o empreendimento para saber se o empreendimento está se desenvolvendo nos moldes da licença que foi concedida. Invariavelmente, quando a licença é concedida, ela é concedida a medida de certas condicionantes. Então, o cara vai lá desenvolver uma atividade, ele vai lá gerar ruído, ele tem que gerar uma câmara para proteger a vizinhança do ruído, ele vai emitir gases de efeito estufa, tem que ter um filtro no negócio, na chaminé dele, para que os gases não comprometam a vizinhança, etc. Então, o que é o momento de pós-licença, como você bem detectou? É verificar se aqueles itens exigidos para dar a licença estão sendo cumpridos, porque você instala um filtro, você tem que, há tanto e tanto tempo, mudar o filtro, senão, aquela medida não vai estar sendo cumprida, não vai atingir a finalidade que é emitir, que é filtrar aqueles gases que estão sendo despejados na atmosfera, emitidos e colocados na atmosfera. Então, isso tudo é o pós-licença e quem faz isso em regra é o órgão que licenciou. Você tem dois problemas, quando o órgão não faz, não impede que outros órgãos atuem, e é claro que aí depois o órgão que deveria fiscalizar ele se subroga, ele se substitui àquele outro órgão que supriu a omissão, porque a competência é de quem licencia. E tem aqueles casos em que a licença está mal dada, ela está errada. Aí quem fiscaliza a sociedade como um todo, o Ministério Público entra com a ação, o AB, a sociedade, o cidadão vai lá e reclama que deram uma licença que está errada aqui, que não poderia ter sido dada, etc. Aí é uma questão de ilegalidade. E como ilegalidade que é, qualquer cidadão vai poder preencher o Poder Judiciário a anulação daquele ato administrativo que foi emitido em desacordo com a lei. Tá bom, obrigada, tá? De nada. Perfeito, obrigado, Tainá. Deixa eu passar, então, agora para o Matheus. Oi, boa tarde. Margot, boa tarde, Flávio. Satisfação pelo daqui. Muito obrigado pela apresentação do 262. Foi bastante administrativa. Mas a minha pergunta agora se dirige ao professor Flávio. Logo no começo da apresentação dele, ele comentou sobre o controle de emissões veiculares. Eu estou bastante curioso nessa parte, não de emissões, mas do setor automotivo como um todo. E, assim, sai muitas notícias falando do Proconve, que é estabelecido pelo Conama, que determina o limite de emissões, quais os critérios são adotados e tal. E é óbvio que durante esses últimos 30, 40 anos, desde a retirada do chumbo, tetretila, da gasolina, adoção do catalisador, injeção eletrônica, houve um benefício substancial em termos de emissões veiculares. Mas, cada vez mais, isso vai ficando mais restrito. Agora, como é que fica a avaliação para essas próximas fases, o L7, o L8, como é que fica a avaliação dos impactos econômicos, não no sentido estrito da palavra, custo de desenvolvimento da montadora, não isso, mas, em geral, porque, por exemplo, se o custo de desenvolvimento da montadora é maior, ela vai repassar para os veículos, que vai repassar para a sociedade, e uma pessoa não vai conseguir comprar um veículo novo, vai pegar um veículo usado e aí vai continuar com aquele veículo emissor de poluente, com uma emissão maior, porque atende a uma outra fase, como é que fica essa questão da avaliação dos impactos e também outra coisa, por exemplo, vai ficando mais restrito, aí o pessoal que trabalha com catálise, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me perdoem, mas aí você tem que usar outros metais pesados, você tem que usar uma maior concentração de metais, aí pode acontecer de ter um descarte inadequado, como é que fica também a avaliação dos impactos ambientais, além das emissões veiculares de gases, emissões. Primeiro lugar, Matheus, obrigado pela sua bem colocada pergunta, uma satisfação imensa, poxa, agradeço a pergunta, vejo que você acompanha, talvez até com um detalhe, um detalhamento muito maior, porque a gente acompanha tudo no geral, você está acompanhando, eu acompanhei muito a questão do Proconv na época que teve o negócio do diesel, que a Petrobras não queria comprar, aí nós fomos em estados, aí eu estudei lá, a gente foi lá, porque na questão, não se queria adotar o diesel mais limpo, o Brasil existia, o Proconv determinava a utilização lá do diesel e aí isso foi judicializado, durante um termo de ajustamento de conduta, nós chegamos a atuar nesse caso, mas enfim, mas a tua pergunta é muito pertinente, quer dizer, e aí só para eu colocar, eu não tenho, a resposta tua não é uma resposta jurídica, mas é uma resposta, são outras perguntas que eu faço, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje se discute, primeiro eu queria, antes de falar o seguinte, nós temos parâmetros normativos muito interessantes que dizem que esse negócio de veículo tem que acabar, não é compatível, a redução tem que ser expressiva, o transporte tem que ser de massa, a gente tem, o Brasil criou uma lei que é uma lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela privilegia o transporte de alta densidade e o transporte de alta densidade como solução para o transporte, como transporte público com a redução substancial do transporte individual, que é incompatível com os dias de hoje, efetivamente incompatível. Eu li aqui, hoje, antes de entrar no negócio, um projeto que a minha filha faz parte, minha filha é estudante do mestrado da USP e tem o professor da USP que ele coordena um projeto que eles estão prestando assessoria para o governo de São Paulo da metrópole fluvial. São Paulo está adotando transporte em Rio, a represa BINES foi aprovada agora, depois posso mandar o professor Rodrigo compartilhar. É um projeto da USP com a prefeitura de São Paulo. Eles estão transportando as pessoas por barco, porque é insustentável a gente continuar a transportar a gente por carro. Eu me lembro de semana retrasada que eu estive em São Paulo homenageando o meu querido amigo Fábio Feldman, que foi o deputado constituinte que fez o capítulo do artigo 225 da Constituição de São Paulo e depois da Constituição da República de 1988. E o Fábio depois foi ser secretário de São Paulo. E ele já naquela época diz assim, minha mãe nunca foi tão xingada porque tinha plástico dizendo o Fábio é FD porque o Fábio foi o sujeito que instituiu há coisa de 20 anos, 30 anos atrás, o rodízio de carros na cidade de São Paulo. Isso é mais do que uma realidade que prova. Então, aí você pergunta, quem vai arcar? Todos têm que arcar, a montadora tem que arcar. Tem que arcar, ela lucra pela lei brasileira, que é o princípio do usuário pagador. Ele está lucrando ali pelaquela atividade, ele tem que arcar com os ônus. Para quê? Porque não é a população que vai sofrer aquele ônus, entendeu? E aí eu levo a extremo esse teu raciocínio que é a questão dos carros elétricos que são colocados na Europa com uma panaceia que vai resolver o problema da emissão veicular. E aí você pega, como é que você vai resolver o problema da emissão veicular com um carro que é movido a bateria de lítio, que é um metal de diversa, de extrema dificuldade e extrema raridade no mercado? De onde é que você vai tirar tanto lítio para essa frota imensa de carros? Vai tirar da natureza. E mais, aí vamos para a Europa. Esse carro de lítio dado à Europa, como é que são as fontes de energia na Europa? Não adianta você ter carro movido a bateria e o carro ser abastecido por energia de usina térmica, de usina movida a gás, entendeu? Como é que você vai falar em energia limpa? É uma coisa para inglês ver, desculpa a pergunta, mas é uma coisa, é uma brincadeira, é muito mais adequado, e isso já se comenta, um padrão de emissão veicular, por exemplo, como o Brasil, que você tem carros emitidos que são movidos a etanol, ainda que isso também tenha algum impacto através do crescimento da agropecuária, principalmente da agricultura, da plantação de cana de açúcar, mas é muito menos impactante do que o próprio carro híbrido no Brasil e outras soluções que têm sido buscadas, inclusive com universidades brasileiras inseridas em parceria com montadoras, com a Nissan, com a Volkswagen, que é o seguinte, é o hidrogênio verde, entendeu? Então, você já tem ali mecanismos, formas de você pensar o transporte veicular individual que, repito, para mim é insustentável no mundo de hoje, e o Brasil já baniu isso, a gente tem BRT no Brasil inteiro, não é porque os governantes ficaram bonzinhos, porque a lei impôs uma política nacional de mobilidade urbana que quer diminuir o transporte, quer criar modais de transportes articulados para evitar exatamente a sobrecarga com o veículo. Agora, é um drama para aquele que quer comprar o seu carrinho, é, mas é inevitável que enfrentemos esse desafio, que é a redução do transporte veicular individual e privilegiar o transporte público. E o transporte veicular individual vai onerar sim quem quer andar sozinho num carro e vai onerar a indústria, aqueles que são os beneficiados, que são efetivamente os que lucram com a venda de veículos automotores e que têm que, por essa razão, suportar ônus tributários, uma série de ônus que não podem recair sobre o consumidor nem sobre a população que pode ter a sua saúde física afetada por esse tipo de transporte. É assim que eu vejo, não sei se eu respondi a sua pergunta não, porque o tema é muito complexo, mas eu tentei. Não, e até a minha própria pergunta é muito ampla. É difícil tanto de perguntar quanto de responder, mas deu bem no norte. É, eu vou te falar um negócio, a gente tem que resolver nas próximas décadas se a gente vai querer que meia dúzia de bacana ou de carro elétrico ou se a gente vai querer falar no celular, entendeu? Me parece que o meio ambiente digital, porque não vai ter lítio para todo mundo, entendeu? Então, quem é que vai, o que é mais importante? O meio ambiente digital é todo mundo ter celular, é conseguir se comunicar, falar no celular, é estar aqui assistindo uma aula pelo celular, ter transporte, ter comunicação ou ficar andando de carro sozinho. Enfim, eu acho que é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Não vai ter lítio para todo mundo, efetivamente não vai ter. É, e vai ter que doer para alguém. Exatamente, sempre vai. Não pode recair sobre aquele que sofre, tem que recair sobre aquele que lucra. Essa é a base do direito ambiental, é o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador. Aquele que lucra com a atividade, ele tem que suportar o ônus da atividade que faz parte do jogo, entendeu? Perfeitamente. Obrigado, professor Flávio. Eu que agradeço a pergunta. Prazer, Matheus. Prazer. Obrigado, Matheus. Deixa eu passar então para o Andrew. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde, Margot. Muito obrigado pela apresentação, foi muito boa. As minhas dúvidas, na verdade, elas são um pouco mais relacionadas à apresentação do projeto de Guaba Grande, então talvez seja um pouquinho mais direcionada à Margot. Mas é porque uma grande questão, inclusive na apresentação a senhora falou um pouco sobre isso, sobre a desigualdade social que afeta a Guaba Grande, não só a Guaba Grande, mas acho que isso é um problema de quase toda a cidade, a questão da desigualdade social. E principalmente cidades bastante turísticas, como é o caso de muitas cidades ali na região de Guaba, a Fri, enfim, na região conhecida como região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, é muito comum que se desenvolva bastante os grandes centros, mas que áreas um pouco mais afastadas acabem ficando um pouco deficitárias nesse sentido. E a gente acaba não oferecendo à população de áreas fora do centro oportunidades de acesso à cultura, enfim, de acessos até mesmo à empregabilidade. Uma questão que a senhora falou é que existem três grandes áreas que é provável que esse projeto possa ser implementado e a minha dúvida na verdade ela é até um pouco simples se a senhora enxerga nessas áreas realmente essa possibilidade de acesso, de levar acesso à cultura, levar acesso à empregabilidade a pessoas que estão afastadas dos grandes centros, principalmente no caso do grande centro de Guaba Grande. Eu conheço muito pouco de Guaba Grande, pude visitar algumas vezes, mas o pouco que conheço me encantei, é uma cidade muito bonita realmente, só que realmente a gente percebe que o desenvolvimento é muito localizado, ele é muito focado ali naquela região mais central e acaba que quando você se afasta um pouco mais do centro você acaba ficando um pouco deficiente nesse sentido de acesso a algumas coisas. Endel, né? Endel, olha, a nossa ideia, a proposta é justamente que possa, dentro dessas áreas, elas são áreas de fácil acesso, áreas possíveis, sim, de ter acessibilidade pela população mais carente, a população que mais precisa e com a implantação do próprio polo, ele já gera 300 empregos direto. Então, isso com certeza vai aquecer a economia e melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam, porque Guaba tem, por ser a menor cidade da região dos lados, com a maior desigualdade e ter como empregador principal a prefeitura fica muito concentrada e a população fica muito refém dos empregos públicos que possam ser gerados e aí está a política, a gente sabe que tem todo um rodízio de contratações e o que deixa a população numa situação muito difícil. com isso, o desenvolvimento do polo não só estaria contratando diretamente, mas os restaurantes que fossem para lançar no polo o seu espaço também teriam contratações, por exemplo, aumentaria construções de pousadas, de hotéis, porque aumentaria o turismo da cidade e com isso também geraria mais empregos e teria uma possibilidade maior também de aumentar, de melhorar a qualidade de vida da população. Eu entendo que esse polo poderia trazer só benefícios, sabe? Ele traria benefícios em tudo, todos os pedacinhos dele seriam para beneficiar a população de uma forma bem, bem, bem assim, é firme, sabe? Bem presente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim, sim, respondeu. Uma outra curiosidade que eu tenho é que, como a senhora disse, Iguaba, realmente os empregos são muito voltados para a questão pública, para a questão da gestão pública da prefeitura. Eu não lembro se... Mas a senhora tem alguma ideia em relação à captação de recursos para que esse polo consiga ser implementado? Como que a senhora enxerga a possibilidade de, por exemplo, parcerias público-privadas? A senhora entende que realmente tem que ser um projeto completamente gerido pelo poder público? A senhora entende que é possível isso? Que é possível que se tenha realmente esse apelo entre empresários para que se tenha lucro? Enfim, como que a senhora enxerga essa questão? Se é possível ter parcerias público-privadas ou não? Olha, a Iguaba Grande, desde 97, ela tem a Prolagos como concessionária de águas, de água e esgoto. e dentro da... Nós fizemos a apresentação desse projeto para dois presidentes da Prolagos. Os dois, porque fizemos para um, ele foi transferido, mudou, e o segundo que veio, nós fizemos a apresentação para ele também. E os dois tiveram a mesma recepção do projeto, entenderam que é um projeto importante e que... Iguaba... Teve um que falou assim, nós devemos isso ao Iguaba Grande. Então, assim, o custo não é um custo alto, é um custo possível da própria concessionária arcar. Inclusive, o valor que eles tinham destinado, que foi revelado por um dos presidentes que nos atendeu, era de quase que a totalidade do projeto inteiro. Então, poderia ser, sim, uma parceria entre a concessionária e o município e fazer implantar esse projeto que o custo dele é possível. Não é nada assim. É um projeto muito grande que tem... Ele aparenta ser uma coisa caríssima, exorbitante. Não é. Ele está dentro de um padrão possível de ser implantado. Muito obrigado. Realmente, é um projeto muito bonito, e a gente espera que a gente consiga ver realmente a implementação. se Deus quiser, a gente possa visitar muito em breve esse parque ambiental. Muito bom. É assim, é o que a gente pensa, o que a gente busca e para o que a gente trabalha, para que ele realmente venha a ser um modelo e Guaba se torne um modelo de cidade sustentável. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Legal. Obrigado, Andrew. Realmente, esse projeto é muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguns estudantes que estão saindo já por conta de horário de outras aulas. E eu tenho uma pergunta do Gabriel. Eu vou ler. Ele seria o próximo inscrito? Não sei se o Gabriel já saiu. Já saiu, Gabriel? Está por aqui ainda. Eu acho que ele já saiu. Eu vou ler a pergunta dele para vocês, e depois eu sigo para a pergunta do Rodrigo Martins. Rodrigo, você estava inscrito, mas agora não está aparecendo mais para mim. Eu não sei se você quer manter sua pergunta. Aí, depois, para finalizar, eu passo a palavra para o nosso colega Márcio. Deixa eu passar, então, aqui. Deixa eu ler a pergunta do Gabriel. ele pergunta o seguinte, ele gostaria de saber como está a situação da Laguna de Araruama hoje em dia, se já existe alguma legislação que impede a poluição da mesma. Eu vou responder, e, Flávio, se você quiser complementar. nós temos a própria Conama 357, ela já determina quais são as condições que devem, que a lagoa necessita. E existe uma legislação em Iguaba Grande, também uma legislação municipal, que, inclusive, determina que o lançamento de qualquer tipo de água, vamos dizer assim, que não esteja em conformidade com a característica da laguna, ela é proibida. Então, existe a legislação ambiental, existe a municipal e existe também a legislação federal, que também protege a laguna. Você quer completar com alguma coisa, Flávio? Não. Perfeito. Obrigado, Marco. Deixa eu passar. Rodrigo, você estava inscrito, você ainda quer... Não, professor, boa tarde. Não, é perguntar, até já responder, já até fizer essa pergunta, eu queria saber como é que funciona o governo federal, porque eu estava lendo aqui algumas reportagens, que no final do mês passado, o governo federal retirou 40% do fundo da educação em relação ao investimento. Como é que fica o governo federal em relação a esse sentido desses investimentos na sua proteção ambiental? Recentemente, houve uma decisão do Supremo importante lá em relação ao fundo do clima, quer dizer, então, quando você tem verbas que têm uma destinação adequada, que a gente tem no Brasil a lei orçamentária, quando você tem você tem caminhos em termos de gestão de verba que acabam violando a lei e violando as dotações orçamentárias, a população tem como mecanismo de se socorrer do Poder Judiciário. Eu lembro, em relação à questão ambiental, eu lembro da questão climática, que foi objeto do fundo do clima, que é um fundo específico, foi objeto de uma ação e foi concedido eliminar, essa decisão saiu há coisa de um mês atrás, é uma decisão bastante interessante que eu reportaria a você, Rodrigo, se quiser, posso mandar ao professor Rodrigo Bitzer depois, e nessa decisão você tem ali os parâmetros em que o Poder Público, o Poder Judiciário pode atuar no sentido de corrigir distorções decorrentes da migração de verbas quando se trata de... Isso não só em questão ambiental, a gente fala se você pegar o último ano e meio a quantidade de decisões que o Supremo deu em relação a verbas da saúde, por exemplo, você vai ver que a situação não é diferente, a gente está falando de verbas destinadas à preservação da saúde, à economidade física e psíquica das pessoas que são, de certo modo, vulnerabilizadas em torno de outras prioridades, são prioridades políticas e discricionárias quando o Estado Democrático de Direito Brasileiro, estruturado por uma Constituição, ela cria situações em que você estabelece temas que são centrais e que são norteadores para serem engendidos pelo poder público. É importante a gente dizer, e eu volto aqui, a gente tem no Brasil, isso é importante para o pessoal que não é da área jurídica entender o seguinte, o Brasil, ele é um Brasil, ele é um país que tem uma Constituição e ele tem políticas estabelecidas por lei, isso quer dizer o seguinte, o administrador não pode ficar se distanciando, fazendo política do jeito que ele quer, ele tem a lei que dita como é que ele tem que fazer política, entendeu? Então, quando você tem a política nacional de meio ambiente, você tem que agir assim, se você é ajassado, você vai ter o direito de recorrer ao Poder Judiciário para reclamar aquilo. Então, a gente tem, citei aí o exemplo, a partir da pergunta do Matheus, a gente tem a política de mobilidade urbana, se uma cidade for estipular uma política de transporte em desacordo com a política nacional de mobilidade urbana, cabe ao cidadão se socorrer do Poder Judiciário e lá, o cidadão, através da OAB, do Ministério Público, principalmente daqueles órgãos que são remunerados para isso, Defensoria Pública, Ministério Público, por ali, fazer reclamar e buscar a correção de um caminho que não é o caminho preconizado pela lei, que não é o caminho preconizado pela Constituição. Essas políticas têm que estar em consonância com o que está na Constituição. Em matéria ambiental, então, nós temos uma Constituição Federal que rege a matéria ambiental e temos uma política nacional de meio ambiente que trata do meio ambiente como forma geral e políticas setoriais de saneamento, de recursos hídricos, de clima, de resíduos sólidos, de mobilidade urbana, de defesa civil, de educação ambiental, de consumo sustentável, de biodiversidade, de zoneamento, costumbrei, falei aqui de 10, só que lembrei aqui rapidamente. O que o administrador pode fazer fora desse parâmetro legal? Muito pouco. Ele tem que fazer o que está na lei, entendeu? Que foi o que o constituinte definiu e os deputados fizeram em acordo com o que está na Constituição. Tá bom, obrigado. As políticas em desacordo com a Constituição, elas inevitavelmente são alvejadas pelo poder, pela população e são declaradas inconstitucionais. Então, aquelas que permanecem ígidas no que diz respeito ao seu conteúdo por estar em acordo com a Constituição têm que ser respeitadas, porque diz respeito à vontade do povo brasileiro em um sentido institucional, de que você tem uma garantia de que existe lei e essa lei é para todos e a lei tal como está redigida é que ela vai atingir a finalidade que é a proteção do meio ambiente e a dignidade da pessoa humana. Então, é um sistema todo. Eu concordo com o senhor. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Então, deixa eu passar, então, a última, o último escrito, o Márcio, nosso colega Márcio. Márcio, antes de tudo, eu queria te agradecer pela sugestão da palestra, porque inicialmente foi o Márcio que sugeriu o nome de vocês. Eu achei desafiador, enfim, eu achei extremamente interessante a proposta e queria que eu publicamente te agradecer, Márcio, meu colega de graduação. Fizemos algumas matérias juntos. Márcio, sua vez, cara. Bom, primeiro, agradecer ao Rodrigo por ter aceito essa sugestão, porque eu conheço os bastidores da UAB, tive a oportunidade de atuar junto com a Margot na Comissão de Meio Ambiente. é realmente desafiador e extremamente gratificante os trabalhos que são feitos, que partem da ordem. Agradecer demais ao Flávio. Conheço o Flávio é um grande atuante na defesa dos direitos ambientais, tem um grande nome na instituição, muito respeitado, muito respeitado, muito conceituado. A Margot também tem uma atuação brilhante na subsessão. é a única subsessão verde de todo o estado do Rio de Janeiro, foi inclusive dado esse título pela Revista da Advocacia, isso é muito gratificante ter visto isso e ter presenciado e vivenciado esse cenário. E mostrar, primeiro fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. O comentário é que a importância das instituições representativas nas cidades porque elas fazem uma grande diferença para a política ambiental local, porque a gente tem, principalmente nas regiões interiores do estado, onde as políticas são praticadas boa parte por oligarquias, como Iguabaé, a cidade que vem gerações por gerações sendo dominada por grupos políticos e você vê uma instituição independente atuando em prol do meio ambiente. Isso é bastante gratificante para a população. Eu pude presenciar essa ação da OAB e ver a sociedade buscando a OAB mesmo como um palatino da justiça e justiça ambiental, que é muito importante e está vigorando no nosso Brasil hoje, que está muito em termos de políticas ambientais, está sendo muito atacado. E é nesse sentido que eu venho fazer minha pergunta, que é uma pergunta geral, que pode ser para o Flávio ou para a Margot, e uma pergunta mais específica. A geral é se as instituições hoje estão efetivamente, segundo a percepção dos senhores, se as instituições hoje estão efetivamente atuando em adequação às leis de crimes ambientais. Como assim? A gente está vendo vários episódios de crimes ambientais sendo escancaradamente noticiados nas mídias e, pelo menos, a ideia que eu tenho, a visão que eu tenho é de que isso acaba se tornando, passando, ficando impune. Essa é a minha primeira pergunta, se essa percepção, se a lei, as leis são efetivamente adequadas ou se está, nesse caso, está sendo fragilizado esses crimes ambientais, não está sendo punido. E a outra é em relação a ICMS ecológico. Eu estudei que ICMS ecológico para que cada município recebesse, ele deveria ter alguns pré-requisitos, como o conselho de meio ambiente instaurado no sistema municipal de meio ambiente. O próprio sistema municipal tem que existir e o outro é uma guarda municipal ambiental. São os três pré-requisitos, não sei se me corrijam se eu esqueci algum. Nesse caso, o conselho de meio ambiente municipal, ele não esteja inativo, isso fere algum pré-requisito para receber, para que o município receba esse ICMS ecológico? Flávio, eu vou fazer um comentário inicial com relação à primeira pergunta, que eu acho que a segunda foi direcionada para você, efetivamente, com relação às instituições, Márcio, eu vejo que, sim, ao meu ver, não estão atuantes como deveria, não, nós estamos assim, nós vemos casos como o Ibama, eu vejo o atual governo limitando muito a atuação das instituições e vejo que, assim, na minha visão, não estão atuando como deveria, eu acho que nós temos muito a fazer e muito a trabalhar nos próximos anos, no próximo governo. Nesse momento, o nosso país está sendo muito atacado, as questões ambientais estão, assim, muito fortes, os danos ambientais estão muito fortes e a gente vê casos tristes, como foram o ambientalista, os dois ambientalistas, Dom e Bruno, entre outros tantos que, infelizmente, vieram, foram assassinados por conta justamente da defesa ambiental, então, acho que a gente precisa muito fazer muita coisa ainda. Eu só queria fazer esse comentário e deixar com o Flávio. É, Márcio, em primeiro lugar, eu quero te agradecer as palavras carinhosas, generosas com a gente, agradecer a sugestão do nosso nome também, foi uma satisfação, uma satisfação estar aqui com tanta gente discutindo temas tão importantes. A questão do ICMS ecológico, Márcio, eu não lembro, francamente, se a lei exige o conselho que o município tem. Se a lei exigir o conselho, aí realmente é algo que... Aí tem que ver se exige em caráter impositivo ou alternativo. É uma análise que eu não tenho de memória no que diz respeito à lei. Eu me lembro que eu participei da feitura dessa lei na época que ela surgiu e tudo, é porque a gente tinha uma discussão lá do projeto de lei, etc., como é que é estruturar o ICMS ecológico, que não é... Tem nada de... O que acontece no ICMS é que ele não tem nada de verde, na verdade. O que acontece é que o repasse do ICMS é maior para aqueles municípios que atingem melhores metas ambientais. E, na época, o que se discutia, só tecendo essas considerações históricas aqui que valem como um registro que eu acho que é importante, na época que se discutia era o seguinte, temos que privilegiar os municípios que têm áreas verdes. E aí a gente levou... Isso foi discutido? Não. Será que isso é só um requisito que vai exatamente por conta dele exclusivamente matizar a distribuição maior da parcela de ICMS que cabe aos municípios, o repasse do ICMS? E a gente chegou à conclusão que não, que a gente tinha que ter outros critérios. Então, por exemplo, um critério que foi introduzido foi a... Havia essa questão da criação de áreas verdes, da manutenção de áreas verdes e havia critério do tratamento de resíduos sólidos, entendeu? Tantos os municípios que tratavam os resíduos sólidos de forma... Entravam lá numa tabela. Então, o ICMS Verde, hoje, esse critério de repasse, ele gira em torno de uma tabela que é realizada, de um ranking que é feito em termos dos municípios para saber se, de fato, eles cumprem de forma objetiva esse dado. eu não me lembro realmente... Eu acredito que você tem razão, acredito que a existência do Conselho de Meio Ambiente seja um critério importante para... É, um critério... Agora, eu não lembro se isso está na lei. Isso é... Basta dar uma verificada, etc. Realmente, se for uma exigência da lei que, para haver o repasse, tenha o município, o Conselho de Meio Ambiente, me parece... Me parece que vai... Vai encontrar esse óbvio. O município, por exemplo... Vou dar um outro exemplo. Eu sei que o município... Os municípios têm uma série de regras que eles têm que cumprir por força da legislação ambiental. Uma área que eu tenho acompanhado muito é essa área de resíduos. Entendeu? Então, o município que não tem o seu plano municipal de resíduos sólidos, ele não consegue... Ele não consegue... Ele não está no CINIR, ele não consegue verba do governo federal para a área de resíduos sólidos. Entendeu? Então, são verbas importantes. É um repasse também, entendeu? Que você pode ter para fazer concorrer a determinado tipo de verba que vai mais efetivamente estar de acordo com a lei ambiental. O município que não tem Conselho de Meio Ambiente tem problema com licenciamento. Entendeu? Ele tem nesse cenário que é um cenário em que o Conselho... E aí eu vou aproveitar para fechar aqui a minha fala homenageando a minha querida amiga Margot. O Conselho é um item fundamental de participação popular. O Conselho não é um órgão... O Conselho não é um órgão do poder executivo. Ele até é. Mas ele é um órgão do poder executivo em que você tem participação da população. Por quê? Em razão do princípio da participação. Porque quando a gente está tratando de meio ambiente, a gente está tratando de um direito, de um bem de uso comum do povo. Então, o que a legislação ambiental exige? Exige que as decisões sejam tomadas pela população, pelo poder público, mas em colaboração com a comunidade. O Conselho de Meio Ambiente é a forma de você instrumentalizar isso. É lá que você tem a representação da OAB, do Conselho de Arquitetos, do Conselho de Química. Entendeu? É lá que você tem a participação de... O Conselho de Química aqui no Rio de Janeiro tem o papel, tem uma comissão de meio ambiente, um trabalho belíssimo na área de meio ambiente. Então, esses conselhos, eles têm um papel importante não no sentido de representar apenas corporações, mas representar a própria sociedade em decisões que afetam a toda a sociedade. É uma representação que é a sociedade, o que não retira a participação da sociedade, mas instrumentaliza no âmbito do poder executivo a participação da sociedade, que é fundamental quando a gente está falando de um bem que não é do Estado, que não é do particular, é um bem que pertence a toda a coletividade que é o meio ambiente. Não sei se eu respondi. Não, está ótimo. Está ótimo. Responda sim. Obrigado, Márcio. Deixa eu passar, acho que tem um escrito, o nosso último escrito de hoje, a gente já passou um pouco do nosso horário, mas essa discussão, enfim, é extremamente interessante e tem sido uma discussão riquíssima. Pedro Henrique para finalizar o nosso debate de hoje. Olá, pessoal. Boa tarde. Queria primeiro dar os parabéns para o Marguer e para o Flávio. Foi muito legal e também agradecer ao professor por estar trazendo essas outras temáticas. Está falhando aí, Pedro. Isso, Pedro. Seu áudio está com... Congelou. Está falhando. Eu acho, Flávio Margot, que ele caiu. tem a internet dele. Eu até achei que era a minha internet que tinha, mas não, é dele, né? A gente está se mexendo bem ele que congelou ali. Tem sim. Puxa vida, não sei se ele consegue voltar. Alguns alunos estão acessando aqui do Instituto de Química. Então, dependendo do lugar, a internet aqui... ele está conectado aqui. O problema dele é de conexão mesmo lá. Não saiu, não. Deve estar congelado mesmo. Talvez se ele tirar, mas aí não tem como falar com ele. Caiu agora, né? Agora ele caiu. Agora caiu. Bom, deixa eu... Eu vou... Enquanto a gente aguarda o Pedro, ver se ele consegue entrar. Flávio, deixa eu aproveitar, Flávio Margot. Assim, fiquem à vontade para mandar um material, assim, complementar o material que vocês quiserem mandar. Eu pego esse material, coloco tudo no arquivo zipado e mando para os alunos. Enfim, fiquem à vontade. Seria ótimo se vocês pudessem, enfim, se quisessem mandar o material complementar para a apresentação, porque, enfim, certamente foi uma das apresentações neste período de maior engajamento, digamos assim, ou seja, mais pessoas inscritas. Acho que é um tema extremamente interessante que, obviamente, traz, enfim, muitas dúvidas, suscita muitas questões. Acho que seria interessante se vocês quiserem. fiquem à vontade para eu mandar o material. Eu depois compartilho tudo isso com os alunos, tá bom? Sem problemas. Eu achei legal. Posso mandar a apresentação e até o vídeo também. Seria legal para que pudessem estar assistindo e conhecendo bem essa proposta do polo. Eu acho que é uma ideia bastante interessante. Bom, é o Pedro que não entrou. Eu vou, então, encerrar a nossa conversa de hoje. Queria, mais uma vez, agradecer à professora Margot Cardoso, ao professor Flávio Ahmed, pela excelente participação, enfim, pelo excelente seminário. Foram, enfim, horas, enfim, nós estamos aqui reunidos há duas horas e meia. Foi um período extremamente interessante. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, professor. Agradeço, Flávio. E agradeço ao Márcio pela indicação. Foi muito bom estar aqui. Agradeço ao Márcio também, agradeço à Margot e manifesta a alegria de estar junto com a Margot e a satisfação de estar junto com o professor Rodrigo, poder compartilhar com os colegas ideias, algo que a gente vai construindo. Ah, o Pedro está chegando de volta. Eu ia falar agora que ele tinha mandado mensagem que qualquer coisa ele ia mandar por minha pergunta. Ele entrou aí agora. É, meu computador travou, de repente, desligou, mas acho que agora vai. Eu estava falando que durante a minha IC eu trabalhei na Lagoa de Araruama. A gente buscava avaliar a qualidade da água dela através dos parâmetros químicos, né? Só que o nosso trabalho era todo focado ali em Cabo Frio. A gente trabalhava no trecho da Praia das Palmeiras, pegando ali a Praia do Siqueira e a gente consegue perceber ao longo de toda a extensão até chegando na entrada da Lagoa, que é ali perto da praia, o lançamento de esgoto em natura. Mesmo com toda essa questão legal, toda a questão da legislação em cima, também uma certa cobrança do município em relação à concessionária, a Prolagos, né? De águas e esgotos para resolver esse problema. só que é uma coisa que acontece até hoje, 2022. E aí você comentou sobre a questão de Iguaba, que é um município muito pequeno e não tem toda essa questão que Cabo Frio tem, né? Que Cabo Frio é uma grande região turística. Então, tem sempre aquela ideia de que vamos manter mais bonitinho a parte que é mais visível e as outras regiões da região dos lagos vão ficando cada vez mais esquecidas. E aí, voltando naquele episódio de 2018, que foi talvez um dos maiores que tem acontecido em relação à Lagoa, a senhora consegue observar uma certa melhora aí em Iguaba em relação a toda essa questão do lançamento de esgoto e também de um maior investimento da concessionária para solucionar esses problemas? ou você acha que a gente continua parado como está em relação a Cabo Frio, sabe? Que não tem um avanço significativo em cima dessa questão? Eu não enxergo melhorias na eficiência do trabalho. Eu vejo que nós estamos parados e sim. Se houve uma melhoria não foi por ação de um investimento maior por parte da concessionária. Nós temos lá em Iguaba, que é, como você conhece bem, como eu falei, uma das menores cidades da região dos lagos e nós temos ali como esgoto, o sistema que é utilizado em Iguaba, tem a Lagoa, é um receptor dos rios da cidade e os rios são contaminados, a gente tem uma recontaminação ali o tempo inteiro. Então, os pontos maiores de monitoramento que era uma das coisas que eu mais reclamava, vamos dizer assim, no comitê, era a falta de monitoramento para que a gente pudesse ter a real situação da laguna, porque nós não temos. Os pontos de monitoramento eram pontos onde a contaminação maior não ocorria. Então, não há, infelizmente, não há um monitoramento sequencial que seja feito ali regular para que a gente possa estar vendo a qualidade da água. E uma coisa que, por exemplo, nós sempre debatemos e fomos contra, nós posicionamos contra, foi a transposição que seria a ideia de fazer, de não jogar mais o esgoto tratado pela concessionária, pela estação de tratamento regular na laguna, que infringe a lei municipal e a coluna 2357 e direcionar, cortar toda a cidade, fazendo com tubulações para direcionar para o Rio Una e isso seria, estaria afetando diretamente o mangue de pedras de búzios, que é uma, também, um ecossistema que não existe mais, ele é único no mundo e que, uma vez recebendo esse aporte de esgoto, ele, com certeza, seria prejudicado, seria destruído. Então, nós nos posicionamos contra essa transposição e, durante todo o tempo que estivemos à frente da representação da ordem no comitê, nós ficamos firmes para que isso não ocorresse. E aí, em contrapartida, indicamos a implantação do polo que iria resolver não só o problema de despoluição, porque ele faria toda a recuperação hídrica da cidade, que tem a sua malha hídrica toda cortada, na verdade, por construções irregulares, mas nós teríamos a revitalização dos rios da cidade, também com esse projeto, em função da proposta de tratamento que seria indicada. Então, realmente, não vejo grandes investimentos e, sabe, não acho que o trabalho está sendo feito da forma como deveria, não. infelizmente. Eu tinha ficado em dúvida justamente porque Cabo Frio vejo que eu cresci em Cabo Frio. Então, a gente sempre escuta falar de que é necessário fazer, mas nunca se faz, porque já vira questões de saúde pública e o problema vai crescendo cada vez mais. E aí, eu vi um projeto e falei, gente, mas será que lá está começando, pelo menos em Iguaaba, está começando alguma coisa? Infelizmente, ainda não. fica tudo no plano das ideias, fica tudo naquela ideia de que precisamos fazer e vai deixando se deteriorar cada vez mais a laguna, chegar em situações absurdas e, infelizmente, nunca se faz nada. Mas, muito obrigado. Obrigada por seu trabalho. Obrigado, Pedro. Bom, então agora me despeço, então, em definitivo. Flávio, Margot, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Beijo.